Filha ingrata e perversa colocou fogo na mansão dos pais com eles dentro pra ficar com a herança. Mas mal podia imaginar que quem acabaria queimada seria ela. Bom, meu nome é Letícia, eu sou uma jovem de 24 anos e eu vou te contar hoje a minha história. Eu nunca tive que me preocupar com dinheiro. Eu não estudava nem trabalhava, pois os meus pais, que eram ricos, sempre me bancaram. Eles eram dois velhotes de quase 70 anos que tinham uma grande empresa no ramo imobiliário, o que os proporcionou uma vida confortável e cheia de luxos. Nós morávamos em uma casa linda, com tudo o que se pode imaginar. E eu sempre viajava e ficava meses fora, tudo às custas deles. Apesar do amor e do carinho que meus pais sempre me deram, eu era extremamente ingrata e cruel com eles. Sabia que os dois sofriam com a minha atitude, mas eu simplesmente não me importava. Eu só queria mais e mais dinheiro pra gastar com as minhas futilidades e caprichos. Ah, o dinheiro. Como eu amava o dinheiro. Um dia, estávamos todos jantando juntos e eu resolvi fazer um pedido absurdo. Pai, eu quero um carro novo. Aquele conversível que eu vi na concessionária? Falei, sem me importar com o que eles pensariam. Letícia, você já tem dois carros. Por que precisa de outro? Minha mãe questionou, preocupada. Porque eu quero e pronto, caramba! Respondi grosseiramente. Meus pais trocaram olhares preocupados e tristes, mas eu não me importava. Eu sempre os obrigava a me dar tudo o que eu queria. E não estava nem aí pro que eles iriam pensar. Até tentei fazer faculdade de moda, mas logo abandonei. Porque na real eu pensei, Ah, meus pais têm grana, pra que eu vou fazer isso? Eu não queria fazer nada na vida. Só gastar e viver às custas deles. Cansados da minha atitude, meus pais decidiram me dar um ultimato. Meu pai se levantou com um olhar sério e determinado. Letícia, isso não pode continuar assim. Nós te demos tudo do bom e do melhor, Mas você não sabe dar valor às coisas e nem às pessoas. Você precisa se virar na vida e aprender a se sustentar. Disse ele com firmeza. Se você não mudar, não vamos mais te bancar. Completou a minha mãe com uma cara brava que eu nunca vi fazer antes. Como assim? Eu gritei. Ficaram doidos? Vocês acham mesmo que eu vou trabalhar que nem gente pobre tem que fazer? Eu nunca tive que fazer nada e não vai ser agora que eu vou, né? Se toquem. Vocês sempre me deram tudo e agora querem simplesmente me deixar na miséria. Ah, mas não vão, não vão mesmo. Mas meu pai não tava pra brincadeira. Olha aqui, garota. É o nosso último aviso. Se não arrumar algum trabalho, pelo menos pra você entender que a vida não é simples e fácil como você acha, e que ninguém é seu escravo. Nós vamos cortar todos os seus cartões e contas. Estamos entendidos, Letícia? Ai! Eu odeio vocês! Eu fiquei possessa de raiva com aquelas palavras. Como eles ousavam me ameaçar daquela forma? Eles não entendiam que eu merecia tudo aquilo e muito mais. Eu era filha única e eles tinham milhões. Qual é o problema de me darem o que eu precisava? Pra que o dinheiro servia se não fosse pra eu? A única filha deles usufruía, afinal. Mas a raiva logo passou. Eu não acreditava que os meus pais cumpririam mesmo a promessa de não me bancar mais. E continuei vivendo de forma mimada e arrogante. Achei que eles jamais dariam coragem de me deixar na mão. Porém, um dia, quando eu fui fazer compras, descobri que meus cartões haviam sido bloqueados. Eu fiquei furiosa e voltei pra casa pra tirar satisfação. Vocês bloquearam os meus cartões? Gritei assim que eu entrei em casa. Sim, Letícia. Bloqueamos. Respondeu meu pai com um olhar decidido. Nós te avisamos que isso aconteceria se você não mudasse de atitude. Vocês não têm o direito de fazer isso. Eu retruquei, cada vez mais irritada. Letícia, nós somos seus pais e temos sim esse direito. Já passou da hora de você aprender a se virar sozinha e entender o valor do dinheiro. A minha mãe se pronunciou tentando ser firme. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Vocês são uns egoístas. Só pensam em si mesmos. Toda essa grana e querem me deixar na miséria. É isso mesmo? Eu berrei, mesmo sabendo que estava sendo injusta. Filha, nós só queremos o seu bem. Essa vida que você está levando não é saudável. Você precisa aprender a ser responsável. Arrumar um emprego. Estudar. Disse meu pai, tentando argumentar. Vocês estão loucos. Eu não vou me submeter a isso. Vocês vão ver. Ameacei antes de subir correndo para o meu quarto, batendo a porta com força. Eu fui para o meu quarto bufando e comecei a pensar em uma maneira de ficar com a herança logo e dar um jeito naquela situação insuportável. Então a ideia veio à minha mente. Se essa casa pegar fogo e eu alegar que foram eles, que não estão bem de cabeça, eu posso assumir todas as finanças. Eu sabia que era um plano arriscado e cruel, mas naquele momento a minha raiva e egoísmo falavam mais alto. Eu estava disposta a tudo para manter o estilo de vida ao qual eu estava acostumada, mesmo que isso significasse fazer algo terrível aos meus próprios pais. Sim, eu não tinha escrúpulos e nem limites. Naquela noite, eu me deitei na cama, revirando o plano em minha mente. Eu precisava ser meticulosa e cuidadosa para que tudo desse certo. Passei horas pensando em como executar o plano terrível de incendiar a mansão, sentindo um misto de medo, ansiedade e culpa que me consumia por dentro. Eu estava prestes a atrair os meus pais de uma forma que eu nunca pensei ser capaz. Mas eu não podia ficar sem nada. Não podia e não ia. Decidi que a melhor hora seria de madrugada, quando todos estivessem dormindo. Eu conhecia bem a casa e sabia onde estavam os extintores de incêndio e os alarmes de fumaça. Eu pensei em como desativá-los, sem chamar a atenção dos meus pais ou dos vizinhos. Com o coração apertado, eu sabia que estava cruzando a linha. Mas a raiva e a ambição me cegavam. E eu só conseguia pensar no que ganharia com a herança. Eu sabia que precisava agir rápido, pois meus pais estavam cada vez mais decididos a me ensinar uma lição. Eu podia sentir a tensão crescer a cada dia. E o medo do que aconteceria se eu não conseguisse a herança me assombrava. Eu precisava ter tudo sob o meu controle. Só assim eu poderia ter a vida que eu merecia. Comprei um galão de gasolina e escondi no meu armário, esperando o momento certo para agir. Eu estava determinada a fazer aquilo, mesmo sabendo no fundo do meu coração que era errado. Eu tentava me convencer de que os meus pais não se machucariam e que tudo daria certo no final. Eu tinha um plano para chamar os bombeiros assim que as chamas começassem a se espalhar, garantindo que eles fossem resgatados a tempo. Eu alegaria que foi negligência, que meus pais não estavam bem de cabeça e colocaram fogo na casa com a gasolina depois. Conforme os dias passavam, eu ia me preparando mentalmente para o que estava por vir. Eu sabia que teria que ser forte e determinada para conseguir colocar meu plano em prática. Mesmo assim, a dúvida e a culpa continuavam a me atormentar. Será que eu realmente seria capaz de fazer aquilo com os meus pais? Será que não havia outra forma de conseguir o que eu queria? Eu tentava afastar esses pensamentos e me concentrar no plano. Estudava a casa e os seus detalhes, procurando a melhor forma de garantir que o fogo se alastrasse rapidamente. Eu sabia que tinha que ser meticulosa, pois qualquer erro poderia ser fatal. Enfim, o dia escolhido chegou. Eu estava ansiosa e com medo. Meu coração palpitava. Mas ao mesmo tempo, eu estava determinada a seguir em frente com o meu plano terrível. Eu sabia que não havia mais volta e que a partir daquele momento, a minha vida mudaria para sempre. A noite caiu e eu sabia que estava na hora de agir. Precisava ser rápida e eficiente para garantir que tudo saísse conforme o planejado. Esperei até que meus pais fossem dormir. E em seguida, saí do meu quarto vestida com roupas escuras e silenciosas. Meu coração estava acelerado e eu tentava controlar minha respiração para não fazer barulho. Tinha uma lanterna em mãos, mas evitei usá-la, pois conhecia bem o caminho pela mansão. A adrenalina me impulsionava, mas também me fazia tremer. Parei em frente ao escritório do meu pai, onde estavam todos os documentos importantes da família. Era lá que eu começaria meu ato cruel. Olhei em volta, certificando-me de que ninguém estava por perto. Com as mãos trêmulas, peguei o galão de gasolina que havia escondido e abri a tampa. Eu já tinha desativado os alarmes de fumaça e escondido os extintores de incêndio, garantindo que ninguém seria alertado antes que o fogo começasse a se espalhar. Enquanto derramava a gasolina pelo escritório, senti um aperto no peito, como se estivesse prestes a cometer um crime imperdoável. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu fiz um rastro de gasolina saindo do escritório, passando pelos quartos e descendo as escadas. Sabia que precisava ser rápida, pois o fogo se alastraria depressa e eu não queria ser pega em meio às chamas. O cheiro forte da gasolina me deixava tonta, e eu tentava me concentrar em cada passo que eu dava. Quando terminei de espalhar a gasolina, parei por um momento e olhei ao redor. A casa em que eu cresci, cheia de lembranças e momentos felizes, estava prestes a ser destruída por minhas próprias mãos. Eu me sentia enojada, mas a ideia da herança e de nunca mais precisar me preocupar com dinheiro me fazia seguir em frente. Bora, Letícia! Foram eles que quiseram assim. Falei comigo mesma. Peguei um isqueiro que estava no bolso e me preparei para atear fogo na casa. Antes de acender o isqueiro, eu parei e pensei em meus pais dormindo. Será que eu realmente poderia fazer isso com eles? Será que eu não me arrependeria amargamente do meu ato? Agora já não tinha jeito. Até porque se eu desistisse, eles acordariam no dia seguinte e veriam a casa cheia de gasolina. Eu poderia até mesmo ir para a prisão. Então sabia que não havia mais tempo para hesitar. Era agora ou nunca. Com um último olhar para trás, toquei a chama no rastro de gasolina. E o fogo se alastrou rapidamente pelo corredor até chegar ao escritório. Eu podia sentir o calor das chamas e o cheiro da fumaça. E sabia que eu tinha cruzado a linha do ponto sem retorno. Estava prestes a enfrentar as consequências dos meus atos, mesmo que ainda não soubesse quão terríveis elas seriam. Então, fogo. Eu tentava apagar as chamas, mas era inútil. A dor que eu sentia era insuportável, como se minha própria carne estivesse sendo consumida pelo fogo. O ar estava cada vez mais rarefeito e irrespirável. E minha visão começava a escurecer. Oi, desculpa interromper a sua história, mas eu quero fazer um convite bem rapidinho para vocês, super especial. Para você acessar o nosso canal de vídeos infantis, o Fábulas Aventureiras. Então, convida o seu pequeno, convida a sua pequena para assistir e se emocionar com essas histórias infantis junto com a gente. O link do vídeo está aqui na descrição. Manda para todo mundo da sua família, dos seus amigos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, agora vamos voltar para a nossa história. Nesse momento, uma enxurrada de pensamentos e arrependimentos passou pela minha cabeça. Eu me lembrei de todas as vezes que eu fui ingrata, cruel e egoísta com os meus pais, que sempre me amaram e me deram tudo de bom e do melhor. Eu me odiei por cada palavra dura que eu lhes disse, por cada atitude mesquinha que eu tomei. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas já era tarde demais. Conforme as chamas se aproximavam, eu me encolhia em um canto, tentando proteger o rosto e o corpo o máximo possível. Eu sabia que, se sobrevivesse aquilo, ficaria desfigurada, com cicatrizes que me lembrariam para sempre do meu erro, da minha crueldade e do meu arrependimento. A casa estava quase completamente consumida pelo fogo, e eu já não tinha mais esperanças de sair dali com vida. Resignei-me ao meu destino, desejando que pelo menos meus pais tivessem conseguido escapar em segurança. Foi então que eu senti uma mão me agarrar e me puxar para fora das chamas. Um bombeiro corajoso havia entrado na mansão em chamas para me resgatar. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo, e me agarrei a ele com todas as minhas forças, enquanto ele me carregava para fora da mansão em ruínas. Quando finalmente saímos da casa, as chamas já tinham tomado conta de tudo. Eu podia ouvir os gritos dos meus pais que estavam sendo atendidos pelos paramédicos. Eles estavam vivos, haviam conseguido escapar, e tinham poucos ferimentos. Mas o pavor em seus gritos me fazia me sentir mais culpada. A dor das queimaduras era insuportável, e eu mal conseguia respirar. Eu sabia que estava seriamente ferida, mas ao mesmo tempo, sentia um alívio enorme por ter sido resgatada. Eu apaguei, sem saber o que o futuro me reservava. Quando acordei, eu estava numa sala de hospital, com o corpo todo enfaixado e a pele ardendo, como se estivesse em brasa. Tudo ao meu redor era confuso e desconhecido, e eu não conseguia me lembrar de quanto tempo tinha se passado desde o incêndio. Eu sabia que eu estava viva, mas a dor e o desconforto que eu sentia me faziam questionar se isso era realmente uma bênção. Meus pais estavam sentados ao meu lado, com expressões de preocupação e tristeza estampadas em seus rostos. Eles seguravam minhas mãos, transmitindo uma força que eu sequer sabia que possuíam. Quando perceberam que eu havia acordado, seus olhos marejados de lágrimas se iluminaram com um misto de alívio e esperança. — Filha, graças a Deus você acordou! — disse minha mãe, a voz embargada pela emoção. Meu pai tentava ser mais contido, mas era evidente que também estava emocionado. Eu olhei para eles e pensava no quanto havia sido ingrata, egoísta e cruel com essas pessoas que tanto me amavam. A culpa e o remorso me consumiam, e eu não conseguia evitar que as lágrimas escorressem pelo meu rosto, mesmo com a ardência que causavam. Eles me contaram que eu havia ficado em coma por três dias e que durante todo esse tempo nunca saíram do meu lado. Os médicos haviam dito que era um milagre eu estar viva, mas eu me perguntava se merecia essa segunda chance. A cada dia que passava, eu sentia a dor diminuir, mas o arrependimento e a culpa não me abandonavam. Meus pais, apesar de tudo, continuavam a me tratar com amor e carinho, como se eu nunca tivesse cometido aqueles atos terríveis. Eu me sentia indigna de todo aquele amor, e me perguntava se um dia seria capaz de me perdoar e me redimir. Conversávamos pouco, pois a minha voz estava fraca e minha garganta doía, mas eu observava cada gesto deles, cada palavra de conforto e apoio, e me sentia cada vez mais envergonhada pelo que eu havia feito. Eles não mereciam aquilo, e eu sabia que precisava fazer algo para reparar os danos causados. Os médicos vinham frequentemente me examinar, e eu me sentia cada vez mais ansiosa para me recuperar e para sair daquele lugar. Eu precisava provar para mim mesma e para os meus pais que eu poderia mudar e ser uma pessoa melhor. Enquanto isso, eu pensava no que havia feito e no que poderia ter sido evitado se eu tivesse sido menos egoísta e mais compreensiva. O peso do meu arrependimento me sufocava, e eu prometia a mim mesma que, a partir daquele momento, faria tudo ao meu alcance para me redimir e honrar o amor que meus pais me dedicavam. Finalmente chegou o dia em que os médicos decidiram me desenfachar. A expectativa e o medo me dominavam, e eu não sabia se eu estava preparada para encarar a minha nova realidade. Eu estava ansiosa, principalmente para ver meu rosto, que tinha sido mais afetado pelo fogo. Eu sabia que minha aparência nunca mais seria a mesma. Mas, mesmo assim, eu torcia para que a mudança não fosse tão drástica quanto eu imaginava. Os médicos entraram no quarto com uma expressão séria e cuidadosa, como se estivessem tentando se preparar para o impacto que suas palavras teriam sobre mim. Eles começaram a desenfachar meu corpo lentamente, revelando a pele danificada e as cicatrizes que agora faziam parte de mim. Minhas pernas estavam cobertas de bolhas e feridas, e a dor era quase insuportável. Quando chegou a hora de desenfachar meu rosto, meu coração estava acelerado, e eu mal conseguia respirar. Eu fechei os olhos tentando me preparar para o que eu veria no espelho. Assim que as ataduras foram removidas, pude sentir o ar fresco tocando minha pele, e uma mistura de alívio e pavor me invadiu. Meus pais seguravam minhas mãos, e eu pude sentir as lágrimas deles escorrendo pelo rosto. Eles me ajudaram a me levantar e me levaram até o espelho. Quando olhei para o meu reflexo, mal pude acreditar no que via. Meu rosto estava desconfigurado, com cicatrizes profundas e queimaduras que pareciam nunca cicatrizar. Eu comecei a chorar, sentindo uma mistura de tristeza e raiva por tudo o que havia acontecido. Eu não conseguia acreditar que havia me transformado naquela pessoa que estava no espelho. E a culpa e o arrependimento me consumiam. Eu sabia que tinha muito a fazer para consertar meus erros e me tornar a filha que meus pais mereciam. Meus pais me abraçaram, tentando me confortar, mesmo com a dor que eu sentia. Eles me disseram que me amavam, não importava como eu estivesse. Filha, nós te amamos, não importa como você esteja. Disse minha mãe com os olhos cheios de lágrimas. Nós vamos superar isso juntos. Completou meu pai com a voz embargada. Eu olhei para os dois, sentindo um amor imenso e uma gratidão que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que não merecia o amor deles. Mas mesmo assim, eles estavam ali, ao meu lado, me apoiando e me dando forças para enfrentar o que estava por vir. Mas eu só sabia de uma coisa. Eu me arrependia amargamente de tudo o que eu tinha feito. E as marcas do meu pecado estariam comigo, na minha pele, para sempre. Me lembrando da minha ganância, minha crueldade, minha traição. Agora, quase um ano depois, mesmo com a melhora de algumas cicatrizes, meu rosto nunca mais foi o mesmo. Fiz uma reconstrução facial, porém de maneira alguma vai voltar ao que era. Essa é minha nova eu, e tenho que olhar para ela todos os dias no espelho. E por mais hipócrita que possa parecer, Agora eu sei a importância de valorizar o amor, a família e a vida. E eu estou determinada a fazer tudo ao meu alcance, para honrar essa segunda chance de me tornar a filha, amiga e pessoa que eu sempre deveria ter sido. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!